Vai agora para a Transamérica, mas te lembrando que girar pelo Atalaia 360 também é passar pela sua participação através do nosso WhatsApp, que é o 996520105, 996520105 e por outros canais também. Com certeza, estamos ao vivo também no Facebook do portal A8SE e no nosso canal, o canal da TV Atalaia, no YouTube. Corre lá, se você ainda não segue a gente, passa a seguir também. Lucas, já estamos em quase 800 mil seguidores lá no YouTube, no nosso canal da TV Atalaia, no YouTube. Vai você também fazer parte dessa turma aí e ficar ligadinho aqui na nossa programação. Só está faltando você. Vamos para a Transamérica? Bora. Transamérica, Luiz Carlos Foca trazendo as informações para a gente. O Foca já está aqui com a gente. Já aparece na tela? Bom dia. Estou aqui com o Lucas Moura, Aline Aragão, Sergipe Noir, Rádio Transamérica. Segunda-feira tem muita gente de ressaca por aí, viu, pessoal? Bom dia. Bom dia, Foca. Que segunda-feira difícil, viu, menino? Nem te conto. Ô, Foca, e vou te falar uma coisa. Eu estou nesse time também, né, porque a gente acorda na segunda-feira pós-precaju meio que ressaqueado. Estou percebendo pela voz. Então, e aproveitar o tema ressaca, porque assim, eu, graças a Deus, estava aproveitando. Mas para a gente parabenizar toda a nossa equipe de trabalho, cinegrafistas, o pessoal do Corpo Técnico, Departamento de Tecnologia, de Inovação, da Produção, enfim, toda a turma que está de ressaca de cansaço, né? De cansaço. Porque trabalharam bastante, de fato. Muita gente envolvida nesse projeto, nessa transmissão e com certeza hoje estão cansadas, porque trabalharam pra caramba, pra levar o melhor pro nosso telespectador e internauta, já que a transmissão aconteceu na televisão e também no YouTube. E você, Foca? Exato. Olha, eu fiz aqui esse reconhecimento, o trabalho de toda a equipe da TV Atalaia. A turma arrebentou uma qualidade sensacional da transmissão, seja os profissionais à frente das câmeras, a Jaqueline Cruz, a Renata Alves, os repórteres espalhados pelos corredores da folia e, claro, toda a equipe técnica, a turma do comercial, da superintendência, da presidência. Foi assim uma cobertura magnífica da TV Atalaia. Agora, veja, eu vi Jéssica, Jéssica Cruz, ela foi flagrada curtindo, de cropped, de shortinho, curtindo, dançando. Lucas Moura também. Agora, Aline, não vi você por lá, Aline. Mas eu estava. Estava disfarçada. Ah, muito bem. É porque eu estava de mãe, eu estava de mãe, de esposa, de filha, mas a turma toda foi pra avenida. A Aline estava com a família, Foca. Estava com a família toda, até a mãe dela foi. Ah, então foi a trupe toda, a família toda, coisa linda. A família toda, além da mãe, além da mãe, um tio meu, de 80 anos, que veio de São Paulo. Tio Gildo, beijo grande pra você, veio curtir o Precaju lá de casa. Também o Genilson, que foi pra lá também no sábado e no domingo participar com a gente. Coisa boa, hein? A família reunida, curtindo o Precaju. Com certeza ele vai ser histórico, vai ser muito lembrado por vocês da família ao longo dos próximos anos. Com certeza. E o primeiro Precaju a gente nunca esquece. Com certeza foi o primeiro dele. Pois sim. O Aline, veja, Lucas, a gente estava falando aqui, trazendo também bastidores da política, porque você sabe, Precaju, tem ali as bandas, os artistas tocando, os foliões na avenida, e tem nos camarotes e nos blocos o mitê da política, minha amiga, a fofoquinha, a conversinha de pé de ouvido. Então, aliados conversando, adversários também se abraçando, se beijando, se confraternizando lá no Precaju. Teve PT, que é oposição ao prefeito Edivaldo Nogueira e ao governador Fábio Mitidieri, que é liderado pelo Márcio Macedo, o PT, Eliane Aquino, o pessoal, todo mundo junto lá no camarote. Parecia integrantes de um mesmo agrupamento político, viu, Lucas e Aline? Eles estavam nos camarotes abraçados. Eliane Aquino e Edivaldo Nogueira não se desgrudaram no sábado à noite. Márcio Macedo e Fábio Mitidieri também. Então, a turma estava muito alinhada, viu? Será que tem uma possível reaproximação entre essa turma, entre essa ala do PT e a base governista e o agrupamento do governador Fábio e também do prefeito Edivaldo? Vamos aguardar. Agora, quem não ficou tão satisfeito assim com o Precaju e com essa aproximação tão grande de Márcio e Eliane? Foi Rogério Carvalho, que nem por lá apareceu. Lucas, Aline, um abraço até amanhã. Boa observação, Foca. Obrigada pela sua participação. Um abraço, Foca. Foca sempre trazendo uma pimenta para as nossas manhãs. Bem interessante essa discussão. São os bastidores da política. Está chegando a eleição, né? Está chegando a eleição. Eu prefiro acreditar que é assim, que nos bastidores, na vida social, todo mundo se dá bem, todo mundo dá abracinho, todo mundo confraterniza. Na hora da política, vamos separar.